Atleta lá em Batatais, desculpa, derrubei meu brinde aqui, tomar cuidado com isso. É leve. É legal, já apaixonei isso. Imagina, você gostou? Isso é o brinde dele, galera. Brinde funcional, né? Funcional, né? O que disse eu tô lá? Então, aí, eu tive o privilégio de conhecer um atleta, né, que é... Ele faleceu já, né, mas é o José Reginaldo Cardoso, de Batatais, que foi ciclista profissional, correu, ganhou grandes provas aí pelo Brasil inteiro, já foi até pra uma Olimpíadas como atleta reserva, então, esse atleta me ajudou muito na minha carreira, me inspirou, mas só depois de alguns anos aí, eu já praticando esse esporte, que eu fui lembrar na minha infância, conversando com ele, ele falou que treinava pela uma estradinha, né, que passava onde eu morava na minha infância, que eu morava numa fazenda, fora da cidade, então... Lembra o nome da fazenda? Chamava Inferninho. Um corte aí, ó. Inferninho. Pi! Então, e a hora que ele falou isso...